E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amigo, olá amigo. Fim de semana espetacular de muito sol, céu azul e a segunda-feira começa assim. Depois de alguns nevoeiros e névoa pela manhã, sol e elevação das temperaturas. Há uma frente fria vindo do sul, mas está se distanciando no alto mar. Mas alguns efeitos residuais trazidos pela infiltração marítima do centro de alta pressão vão atingir o litoral. De vez em quando o tempo fica até nublado, mas nada de chuva. Apenas algumas garoas na divisa do Paraná podem acontecer. Situação de tempo mudando um pouco amanhã na Faixa Leste. O interior continua com sol e tempo bom. 24 graus no litoral, na capital, no interior de 28 a 30 graus. esquenta bem no interior paulista e o tempo fica seco. Um abraço a todos. O Homem do Tempo